Olá, boa noite! São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição. O corpo de bombeiros apaga incêndio na BR-116 em Valadares. Um carro de transporte de carga leve pegou fogo e o condutor conseguiu salvar a mercadoria. Acidente gravíssimo mata motociclista na rodovia BR-259 na tarde de hoje. Imagens de um assalto a uma farmácia no Vale do Aço. A polícia procura pelos suspeitos que retiraram a placa do veículo para não serem identificados. O encerramento do encontro da tripse divisa em Teoflotone. O que foi acertado entre as forças militares dos três estados, você vai ver agora no MG Record pela TV Aberta e pelo facebook.com.br. TV Leste. MG Record.